A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 5 Fingers 4 Play 3 And another one Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí, o que você vai virar? A gente que vai virar aqui, é o que você vai virar aqui. Então, se você vai virar aqui, se você vai virar aqui, aqui, quase, no meio do outro lado. E agora vamos ao segundo parte, porque nós vamos mais uma vez que a gente vai virar aqui, de que você vai virar aqui. Então, vamos testar agora, para que vocês vão virar aqui, para que vocês vão virar aqui. Boa noite! Obrigado. 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 Todos, todos. Obrigado. Obrigado. Decirinha Hocava City. 宅 Manager Hocava und natürlich A gente tem aqui para o cara que o cara que é assim... ... ... e aí tem um." aí 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 Vocês viram, vocês viram, porque vocês podem cantar e ir embora. Vocês viram, vocês estão aqui com a grau-bute de Fondbalai, mas assim. À 16h da próxima grau-bute-feira, agora não se liga. Não, porque agora vocês estão aqui. A grau-bute-feira, mas também não só... Não, não só a grau-buteira. Também uma grau-buteira... ...eira a grau-buteira. Tani vai apresentar o Pompensloss Lidersdorf e o nosso fantástico Model Brown Pa vai fazer essa Pompensloss Lidersdorf para nós e para você aqui ensinar Lá se você se vervênen e greve e vamos ver e vamos ver e você também também e vamos ver 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 e vamos ver